Estive pensando e pensando e pensando, então decidi lançar uma nova série neste canal, Não Seja Um Jumentinho. E o primeiro vídeo dessa série, que na verdade é um áudio, você pode simplesmente ouvi-lo, é sobre o que é o ADC. Todo mundo fala, todo mundo joga, mas poucas pessoas entendem. E aí eu recebo diversas mensagens de pessoas que falam assim, Poxa, mas você está colocando defesas em ADCs, mas poxa, cadê os ataques básicos desse seu ADC? Mas poxa, a sua build de ADC está errada, essa build não é uma boa build para Nip, essa não é uma boa build para Medusa, essa não é uma boa build para Ocupido, porque ele é um ADC, etc e tal, etc e tal. Vamos deixar bem claro, tá? O Smite é dividido em cinco classes. Mago, Guardião, Guerreiro, Assassino e Caçador. Não existe até hoje uma classe chamada ADC dentro do jogo. Mas o que seria o ADC de fato, né? Pesquisando em diversos lugares, eu cheguei à conclusão de que o ADC é um personagem que tem como característica o seu ataque básico, de distância, que tem uma capacidade enorme para levar estruturas e matar adversários. É basicamente o que seria o ADC, né? Aquele que puxa as lanes, aquele que tem ali um dano no ataque básico muito forte e assim vai. Então não necessariamente eu poderia fazer uma dual lane com um Guardião e um ADC. Ou eu poderia também fazer uma dual lane com um Guardião e um cara que vai castar habilidades ali, como um AP, que seria habilidades de poder. Então poderia ter um Poseidon, poderia ter um Vulcano, poderia ter uma Isis ou poderia ter outros personagens com habilidades também. O ADC, em alguns lugares que eu fui pesquisar, ele tem ali assim, né? ADC, Attack, Damage, Carry. Seria o dano, ele dá dano, ele é carregador, é responsável por dar muito dano e geralmente eles falam dano físico, né? Bater rápido e por ser um carregador, sua função é distribuir rapidamente, destruir rapidamente as torres inimigas. Eu li isso em fóruns, tá? E geralmente fóruns de League of Legends. E a gente sabe que o League of Legends, ele é um jogo que ele é engessado pela meta, né? Se você não segue o que todo mundo tá fazendo, você é um completo idiota. Beijinho no ombro, tchau, tchau. E mesmo assim eles conseguiram fazer uma definição interessante do que é o Magic Carry e todo mundo acaba tendo isso como uma coisa normal. E é exatamente isso, entendeu? Trazendo pro Smite, você pode ter ali como ADC um Manif, fazendo ataques básicos, você pode ter um Cupido, você pode ter um Cronos na função de ADC, não necessariamente tendo dano físico, né? Trazendo a função de ADC pro Cronos, você pode ter a função de ADC com uma Freya, você pode ter a função de ADC com um Zeus, com um Poseidon. Seriam formas de ser um ADC? Porque o ataque também é de Carry. Eles teriam ali o ataque básico como o seu foco, né? Se você fizer uma build de ataque básico pra eles, por exemplo, um Cronos, dá pra você fazer uma build de ataque básico pro Cronos. Ele vai ter bastante dano no seu ataque básico, com uso de polinomia, com garra demoníaca, etc e tal. Assim como você pode fazer uma build de ADC pra Nif, trazendo pra ela cadência, roubo de vida, porque o físico aqui, ele não rouba vida em habilidades, ele rouba vida apenas em ataques básicos, crítico, penetração e aí sim você teria uma composição de build para um ADC. O que não quer dizer que se eu pegar uma Nif, uma Medusa, um Cupido, um Shivalank, qualquer um desses personagens que seja caçador, que necessariamente eu estarei jogando de ADC. E aí que entra a questão para os jumentinhos de plantão, tá? Não é porque eu estou jogando de caçador que eu estou jogando de ADC. Não é porque eu tenho no meu time um caçador que necessariamente ele é um ADC. Como, por exemplo, eu tenho um Cronos Solo. Ele é ADC se ele fizer uma build baseada em seus ataques padrões. Quer uma prova disso? Pega como característica aí a própria sigla ADC. Que é o cara que vai carregar no ataque básico ali, tem capacidade enorme de levar estruturas e elimina os adversários com uma certa facilidade no seu ataque padrão à distância. Simples. Então não quer dizer que eu tenha, dentro de uma partida, um Cronos na solo e ele não seja ADC. Porque ele é um ADC. E se eu tiver uma Artemis ADC na dual lane? Eu tenho dois ADCs no meu time. Um ADC mágico e um ADC físico. E se eu tiver uma Nif na dual lane fazendo build de habilidades? Eu tenho uma dual lane composta por um cara que é AP. Attack power. Habilidades power no caso, né? Então é basicamente isso. O que eu acho errado é a pessoa querer ditar uma regra de que você está jogando de caçador necessariamente você tem que fazer o caçador ADC. Ou que na verdade essa pessoa nem sabe o que significa o ADC e quais são as funções de você estar jogando de ADC. Porque jogar de ADC é uma função. Jogar de suporte é uma função. Jogar. Eu estou jogando de ADC. O que o ADC tem que fazer? Qual que é a característica desse ADC? Levar torres. Ser o carregador daquele time. Qual que é a função do suporte? Dar suporte para aquele time. E eu jogando de ADC de Cronos eu estou errado? Não. Você está jogando de ADC. E aí você pode, de repente, tornar isso maleável. Tirando um pouco do contexto de ser um ataque à distância. Não, ok, tudo bem. Podemos fazer ADCs com outros personagens. Podemos fazer com Mercúrio. Podemos fazer também com o Loki. Fazendo a função de carregador. E não necessariamente eu tenha que também ter um personagem full attack speed ali. Porque essa questão de você chegar e limitar e falar Isso é ADC. Você está jogando aqui de ADC. Ela acaba sendo uma coisa totalmente... Como que eu posso dizer? Qual seria a palavra? Relativa, entendeu? Você não necessariamente precisa pegar um caçador e entupir ele de cadência Para ter uma função de ADC, de levar e carregar a partida. Assim como não necessariamente você tem que pegar um caçador e colocar nele só itens de dano. Porque não é assim que funciona uma composição de build. Assim como eu posso pegar um Cronos e colocar nele ali itens que vão ajudar no burst das minhas skills. E não necessariamente eu estou fazendo uma build, entre aspas, de ADC. Então antes das pessoas falarem Olha, você está fazendo um caçador. Na verdade eles não chamam de caçador. Você está pegando um ADC e colocando itens de defesa. Primeiro entenda o que o cara quer fazer com aquele personagem. Às vezes o cara pegou um caçador e ele não está jogando de ADC. Às vezes ele pegou um caçador e está castando habilidades. Às vezes ele pegou um caçador e ele tornou ele Braiser ali para ter uma função dentro da partida. Igual trazendo como exemplo o vídeo que eu joguei de Medusa na Jungle. Bem claro que eu fiz a build baseada nas minhas habilidades. Coloquei redução de intervalo no máximo para poder chegar ali sempre com a ult ali para ajudar o meu time da teamfight. Em momento algum eu coloquei ataques básicos, roubo de vida, para me tornar um personagem de ataque padrão ali. E chegar nessa característica ADC do time. E aí a gente pode desmitificar essa questão de na dual lane ter uma ADC. Você pode jogar, pode ter uma composição na dual lane com um cara que casta habilidades ali. Com outro cara que casta habilidades também. Você pode ter dois caras castando habilidades e um suporte fazendo outra rota ali dentro do jogo. Não necessariamente começando na dual lane. Mas esse vídeo não é um vídeo sobre rotação. E sim sobre como as pessoas são burras. De chegar para você e falar, olha você está de ADC. Não, você está de caçador. Primeiramente ele está com a classe caçador. O que vai determinar se ele está jogando na função ADC. É a build que ele faz e a forma que ele vai jogar. Se você tem uma NIF dentro de uma partida, ele fez full redução de intervalo. E claramente ele está usando as habilidades dele para alcançar o objetivo de ajudar o seu time. E ele não está buscando aquela coisa de eu tenho que carregar, tenho que levar todas as lanes e fazer isso, isso, isso. Ele não está jogando de ADC. Tira essa coisa da sua cabeça. Não seja um jumentinho. Ele não está jogando de ADC. Existem partidas que não existem ADCs nas partidas. Por mais que existam caçadores. Existem partidas que existem mais de um ADC. Como simplesmente você pegar que tem um Kronos ali na solo. Que o cara está com ataque básico monstro. O cara está levando todas as estruturas. Ficou com 8k de dano em estruturas. Ele é um ADC. Por mais que ele seja um mago. Porque ele está fazendo aquilo ali ser um ADC. Então, para a galera deixar de ser jumentinha, tá ligado? Não necessariamente, quando se está de caçador, se está de ADC, entendeu? Então fica a dica para a galera. Em breve, em outros vídeos. Explicando basicamente como funciona a vida no Smite. Principalmente que é o jogo que eu jogo.